Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marley, gente, é o seguinte, hoje estamos aqui pra falar mais uma vez dela, Shine Ray, exatamente, uma marca que tá crescendo muito aqui no mercado brasileiro, tá ganhando seu espaço ali, quando decorrer dos meses, dos dias, principalmente agora com esses lançamentos sequenciais da marca aqui no Brasil. Nós vimos a Shine Ray trazendo a Free, depois a Urban, né, eu acho que teve também uma cubzinha que eles trouxeram também pra ali competir, né, com a Bis, então a gente vê que a Shine Ray, ela tá meio que se movimentando muito bem, mas agora, né, é muito bem assim, né, meio que é controvérsia a gente falar que, ah, é uma boa movimentação, é lógico que toda a concorrência, né, toda a dinâmica que chega no mercado, o mercado pra nós é muito bom, mas também a gente tem que perceber o seguinte, né, como que esse, como que essa conduta tá sendo levada aqui no Brasil, e eu não tô vendo muita gente falando a respeito, isso tá causando um efeito meio que estranho no motociclito, porque tem muita gente já falando que agora deu ruim balanda, deu ruim pra Saara, enfim, né, então a gente vai vir aqui discutir mais a respeito disso, e eu também tenho a respeito de uma nova cor que a Shine Ray SHI 250 tá chegando na loja, beleza? Então vem comigo aqui, então se você gosta de vídeos com essa dinâmica, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo e deixe o seu like, e também ativa o sininho, porque às vezes o YouTube tira o sininho de notificação da galera, beleza? Então vamos comigo, e mais uma vez, se precisar, não segura o Corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora! Pois bem, meus amigos, aqui estamos nós, tá, mostrando pra vocês aqui mais uma imagem da SHI 250 na cor vermelha, cara, não tem como olhar pra essa moto e falar que é uma moto feia, né? Uma moto muito bonita, olha essa imagem com a suspensão invertida na cor vermelha também, cara, que coisa magnífica, tá? E antes que alguém pergunte se é aqui no Brasil ou não, olha aqui essa moto no fundo, tá? Você vê que é uma placa padrão Brasil aqui no fundo. Então sim, essa moto é fotografada aqui no Brasil, tá? E como vocês podem ver na cor vermelha, eu gostei mais, viu? Eu confesso pra vocês que eu achei mais interessante na cor vermelha, tá? E aqui vocês podem ver que o banco dela é muito... A moto é bonita, não tem como falar que a moto não é bonita, tá? Vai chamar atenção demais por onde ela passar, mas também até o final do vídeo a gente vai discutir tudo que tá acontecendo, né? Tudo que poderia ter vindo nessa moto que não veio, eu pensei particularmente que tinha vindo na moto, Mas já estou falando que por ser uma moto de teste, o ABS não veio na moto agora, que eles vão pôr depois, né? Eu já acho um pouco esquisito isso, eu acredito que até no futuro, até eu lançar, eles não coloquem ABS nessa moto, tá? Eu acho que isso aí foi meio que uma cortina de fumaça que eles usaram pra meio que falar, ó, a moto tá aí e tal, mas não deu pra gente lançar agora, mas... Enfim, vocês estão ligados no que eu quero dizer? Porque qual que é a lógica de trazer um modelo, né? Pro mercado, que não tem o ABS, pra começo de conversa, não foi lançado, não teve o devido lançamento, tá? A mídia não explanou essa moto, não tem ficha técnica, não tem manual, porque quem tá comprando essa moto já chegou a informação em mim Que ela não tem manual, né? Algumas unidades não tem manual, pra vocês terem uma ideia, tem pessoas esperando o manual da Broz da Shopee, até hoje, meu amigo, tem gente Esperando o manual daquela moto, tá? Mais uma vez, eu não tô falando que a moto é ruim E aqui, uma foto do painel da moto, olha o painel dessa moto, o painel já me ganhou O painel já é uma coisa bem bonita, já achei muito interessante É uma coisa que muitas pessoas não entenderam sobre o meu vídeo da Storm 200 Eu não disse que a moto era ruim, eu só não tinha gostado do painel, né? O painel, eu achei muito simples, dado que a moto entrega da Storm 200 Eu achei que ela merecia um painelzinho, no mínimo, desse jeito aqui, tá vendo? No mínimo, desse jeitinho, porque a moto já é muito interessante, já é muito top Que é o caso da Storm 200 Então, ela merecia um painel mais ou menos nessa linha Não tô falando que tem que ser um painel desse aqui Mas, no mínimo, tinha que ser um painelzinho assim, né? No mínimo, assim, tinha que ser um painelzinho nessa linha E aqui também, tá mais uma foto dela, desse ângulo É um vídeo, na verdade, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem, sem o áudio, tá? Vamos dar uma olhada no vídeo Olha só, eles andando em volta da moto Como vocês podem ver aqui, vamos abrir aqui de novo Como vocês podem ver aqui, ó Presta bem atenção, nessa parte aqui Nessa parte aqui, a gente pode ver que aqui, ó Tem os fios da pinça de freio Não tem mesmo sensor do ABS, tá, meus amigos? Ah, mas ela é moto de teste Eles ainda vão colocar, meus amigos Como que vende uma moto de teste ao público Sendo que a moto ainda não tá finalizada Ah, comprou de um jeito e chegou de outro Pô, mas aí é mais grave ainda Porque se você compra um produto na China Que vende de um jeito, chega aqui no Brasil e tá de outro E põe pra vender, mesmo sabendo que não é o mesmo produto que você importou Aí é complicado, né, meus amigos, né? Ah, compra de um jeito e chega de outro Porra, aí é mais complicado ainda Na verdade, o problema em si de comprar de um jeito e chegar de outro Não é nem tanto, assim, um problema O problema é saber que chegou diferente e já pôr pra vender Aí fica meio complicado, né? Olha o ledzão na carenagem Eu achei muito bacana Vamos ver mais um pouco Olha isso, cara A moto é bonita, hein? Não tem como falar que a moto é feia Com certeza a moto também é boa Olha isso aqui, meus amigos Eu não sei vocês, mas eu gostei muito dessa moto Olha essa foto, tá? Exclusividade aqui do canal, tá? Então, é isso, tá? Agora a gente vai falar mais a respeito dessa moto Que eu acho que se realmente complicou a balanda Saara e Tornado Vamos lá Pois bem, meus amigos Como vocês viram aqui Eu já mostrei pra vocês a nova cor, né? Da SHI 250 Mas também a gente tem que trocar uma ideia a respeito Do que será o pós dessa moto aqui no Brasil Eu já adianto pra você que quer comprar essa moto E que nós não sabemos de nada A moto é como o maior porta-voz da marca aqui no Brasil Que é o Bill Motok Ele disse que essa moto é uma moto de testes Chegaram poucas unidades, tá? E o Thomas comprou de um jeito lá na China E chegou aqui no Brasil de outro Então tá tendo adequações, tá tendo testes nessa moto É o que deu pra entender no vídeo Inclusive eu vou deixar o vídeo do Bill aqui embaixo pra você Mas, mas Vale lembrar também que essa moto não teve o devido lançamento em 2024 Você não vai achar informações dela no site da China Rain Você não vai achar nada sobre essa moto Inclusive, vamos dar uma conferida aqui Olha só, eu tô no site da Shinerai aqui agora Vocês podem ver shinerai.com.br E a gente vem em produtos aqui E tem todas as motos que eles comercializam aqui no site Como vocês podem ver aqui, né? Tem inúmeras motos aqui que a gente já viu Já passou aqui no canal Scooter, patinete e tudo mais Mas aqui, ó, motocicletas, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó Aqui já tem a Jeff, a Hill, a Worker A Free, que lançaram recentemente, tá? Tem mais a Jeff 150 Tem a Jeff 150 EFI Jeff 125 ES Tem a Urban Tem esse HI175 Que é aquela Nestorzinha Severo Tem a esse HI175 EFI Que já é Nestor Severo Mas com iluminação Full LED Já é a injetada E a Storm 200 já está aqui no site, tá? Vocês podem ver aqui Mais uma vez as imagens De 18.990 Mas como vocês podem ver Não tem nada da SHI 250 Ah, Marlon, por que não tem? Porque a moto não foi devidamente lançada Então, assim, eles mesmos já disseram Que são poucas unidades pra testes E quem serão as pessoas que foram testes? Você que vai comprar Então, você que vai comprar Preste bem atenção Não vai complicar pra Saara Nem pra Lander Nem pra Tornado, tá? Mas a Saara tá vindo numa crescente Muito alta no mercado brasileiro A Saara, ela tá ali caindo um pouco Mas pra essa moto Dash Nerai começar a emplacar Igual a FI175, né? Dash Nerai, a SHI175 Vai demorar Vale lembrar que a Broiz da Shopee Ela tá emplacando cerca ali de 1.500 unidades ao mês Então é uma moto que já tá vendendo bastante Mas ela já nivelou, tá? Depois desse aumento de preço Ela já nivelou Não tá numa crescente Igual tava anteriormente Mas esquece Não acabou a baronda Não acabou a Bayamarra, tá? Não acabou, tá? Quem fala isso, meus amigos É papo de vovô garoto Que quer embasar a narrativa dele Não existe isso Pra acabar a baronda E pra acabar a Bayamarra aqui no Brasil Bayamarra nem tanto, né? Porque a Bayamarra tem Bem menos mercado que a Honda Mas ainda assim Pra acabar a baronda, meu amigo É 10 anos no mínimo, tá? 10 anos, beleza? Tamo junto Beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo É nóis e fui